Fala pessoal, tudo bem? Carlel aqui falando. Eu tive muitos comentários a respeito, as pessoas procurando, querendo saber mais a respeito desse curso, se realmente ele funciona, se realmente ele vale a pena. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dois motivos para você não comprar ele, tá bom? Bom pessoal, primeiramente eu vou pedir para você deixar um comentário para dizer onde você ouviu falar desse curso, se foi no Facebook, se foi no Instagram e devido, os dois motivos que eu vou te dar é esse aqui, devido ao grande sucesso desse curso, pessoas de má fé estão plagiando ele e jogando em outras plataformas, tá? Muitas pessoas estavam falando que não funciona, mas presta atenção no que eu vou te falar. Estavam jogando em outras plataformas que não são autorizadas pelo produtor. O produtor deixa bem claro, o site oficial é apenas um, ou eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado, tá? E o segundo motivo para você não comprar esse produto, é você comprando ele, esse curso, é comprando ele e não fazendo uso dele adequado. O curso é muito top, depois eu vou mostrar para você o site por dentro, tá? Para você ver como que é e tudo que ele te entrega, tudo que ele vai te entregar. E as pessoas acham que apenas comprando, não seja o comprador de curso, que apenas comprando vai ter resultado. Não, depois fala que não funciona. Não é assim, pessoal. Vai chegar um momento que você vai ter dúvidas. E quando você tiver dúvida, você entra em contato com o suporte, você reveja as aulas novamente, daí sim você vai ter resultado. Mas não é tão fácil, igual as pessoas estão falando, tá? Não é simplesmente você vai comprar e vai ficar rico, milionário, vai ficar rico, fácil, vai ganhar dinheiro, 5, 3, 4 mil reais por mês. Não, isso tem um tempo, leva um tempinho para você ganhar isso aqui, tá? Hoje eu só vivo disso e eu vou mostrar para você aqui o site oficial agora, tá bom? Por dentro, para você não clicar em um outro tipo de site. Bom, pessoal, esse daqui é um site bem simples, tá? Esse tem dois sites, tem um mais completinho e tem esse outro que é o site completo, o site já de compra, tá? Aqui é a Missão Mãe Milionária, e aqui você já vem, coloca seu nome completo, o seu e-mail aqui, é muito importante você colocar o seu e-mail, porque é através dele que você recebe o acesso e através dele que você consegue fazer o reembolso, tá? Você tem 7 dias para fazer o reembolso, caso você não esteja satisfeito com o curso ou por qualquer outro motivo. Então é através do e-mail que você faz tudo isso, tá? É bem simplesinho aqui. Seria só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero ter ajudado de alguma forma, tá bom? Eu pedi para você deixar um like, se inscrever no canal aí, e até o próximo vídeo.